Curco Black, tá? Curco Nobs também, já vi gente falando aí que conhece ele como Curco Nobs, é o mesmo produto, teve algumas atualizações na substância, tá? Pra ficar ainda mais poderosa, é um suplemento 100% natural, não tem efeitos colaterais, você que tá sofrendo com dores constantemente, quer realmente se livrar de medicamento, quer resolver o problema na raiz, não só mascarar com analgésico que a gente fica usando da farmácia, eu conheci por causa de dor nas costas através de uma vizinha minha que tinha, gente, dores constantemente, sofria de artrose, artrite, dedinho tudo inchado, e aí ela veio e me contou do Curco Black, gente, que qualquer pessoa pode utilizar e aproveitar seus números de benefícios, vim aqui te contar tudo nesse vídeo aqui, mas antes, aqui no primeiro momento, eu preciso fazer um alerta imprescindível pra você ter total, tá? Segurando o seu site é criptografado, seus dados ficam protegidos e você vai receber realmente produtor original na sua casa pelo site oficial, que é a única forma da gente adquirir o Curco Black ou o Curco Nobis, né, como você conhece já, se você já ouviu falar anteriormente, é o mesmo produto, tá? Somente pelo site oficial, inclusive tem garantia, suporte direitinho, ele não tem permissão, no site oficial tem esse aviso lá embaixo, tá? E ele não tem permissão de ser comercializado em Shopping, Mercado Livre, Alix, Amazon, e eu sei que a gente fica atentada com um monte de promoção que a gente vê por aí, então vim gravar esse vídeo aqui pra você não cair em seu lado e realmente receber o Curco Black original na sua casa, porque pior do que perder dinheiro não receber o produto, é receber em casa uma falsificação que causa danos pra saúde. Feito esse alerta, vamos dar continuidade ao vídeo que eu vou explicar sobre o Curco Black. Gente, como eu disse, eu conheci por dores nas costas, eu já tinha usado medicamento, tava com salompas colado na coluna, não conseguia fazer unha na manicure, fiquei desesperada, porque eu não tinha vida mais, né, eu não conseguia posição pra sentar, eu não conseguia posição pra dormir, não conseguia fazer nada, fiquei dependendo de pessoas na minha casa pra poder lavar uma louça, pra fazer... Gente, foi uma... Parecia assim, eu não tinha mobilidade mesmo, e eu sei que pessoas que tem aí doenças, né, tendinite, bursite, artrite, artrose, várias doenças que causam dores constantes, gente, dá sim pra se livrar. Então vim gravar esse vídeo aqui pra te contar, gente, que realmente só tem ativos naturais, não tem contraindicação de uso, qualquer pessoa pode utilizar o Curco Black e realmente ficar livre das dores, porque ele vem restaurando a cartilagem, as articulações, ele é feito pra todos os tipos de dores, tá? Ele realmente regenera, não só mascara a dor. E é muito fácil ser utilizado. É apenas, gente, uma vez ao dia, 10 borrifadas na boca. Esse tipo de aplicação tem muito poder de eficácia, porque debaixo da nossa língua é super irrigada, debaixo sanguíneo, então faz com que todos os ativos, todas as propriedades do Curco Black entrem na nossa corrente sanguínea diretamente pela boca, aí você já sente o alívio imediato da dor, tá? E fazendo esse tratamento de pelo menos 3 a 5 meses, pra que você tenha realmente a regeneração, a reconstrução de toda a cartilagem, todo o cálcio que tá perdido nos ossos, tá? Pra que você tenha tudo fortalecido e regenerado, você precisa utilizar 10 borrifadas na boca diariamente, não fica pulando dias por pelo menos 3 a 5 meses. Se você precisa usar mais tempo, achar que tem necessidade, pode utilizar por mais tempo, tá? 6 meses, 1 ano, não tem problema nenhum, inclusive é só benefício pra saúde. Pode ser utilizado a longo prazo, ele natural não tem efeitos colaterais, só tem realmente benefícios pro nosso corpo, pra nossa saúde. Na composição do Curco Black, eu vou falar aqui alguns ingredientes, só pra você ter noção do que que tem, gente. A cúrcuma tem um poder anti-inflamatório natural poderosíssimo, colágeno tipo 2, MSM, fora a pronobis, que é rico em cálcio, tem efeito, tá? Poder anti-inflamatório, essa planta é maravilhosa, tem tudo na composição exata do Curco Black. Vitamina K2, atelurônico, e pelo site oficial, a gente tem, gente, garantia de 90 dias, que cobre o período mínimo de 3 meses, então realmente é confiável. Dá pra você fazer a aquisição tranquilamente, que você tem esse prazo extenso de garantia. Ele foi descoberto, tá, o Curco Black, por cientistas americanos. Foi desenvolvido, tá, fabricado, sob a mais alta qualidade, padrões rigorosos da indústria, pra ser comercializado em todo o território nacional. Vim compartilhar aqui a minha história, porque, gente, não dá pra gente viver com dores, não dá pra subir uma escada, pra lavar a louça. Eu que sou mais nova, eu sei que tem pessoas que estão assistindo o meu vídeo, que são mais, né, tem mais idade, e a gente fica debilitado, dependendo de outras pessoas pra fazer coisas, né, e a vida para. Eu não dormia direito, eu ficava mais agitada, mais estressada no dia seguinte, porque quem não dorme fica sem foco, sem concentração, com irritação, e a vida para. Mas, quando a dor acaba, qualquer dorzinha de cabeça, gente, a gente não consegue fazer nada. Imagina dor no corpo, dor nos nervos, dor nas articulações, dá pra resolver sim, gente. Então, eu vim contar essa experiência aqui, maravilhosa, tá. O Curco Black realmente é confiável, funciona. Aqui, pelo site oficial, preste atenção que seus dados ficam protegidos, a compra é segura, seus dados bancários, é tudo criptografado, não se clicando em links aleatórios pela internet, tá, aí de sites. Se você já utiliza também, deixa aqui pra mim nos comentários, o que você achou sobre o Curco Black, porque a gente ajuda as pessoas com as informações que eu trouxe, também depoimentos, assim como a minha vizinha ficou super satisfeita, tá, a vida dela ficou transformada, a minha também. Vim aqui gravar esse vídeo, pra te ajudar, espero ter contribuído com as informações que você adquirir aí. Ficar livre das dores, adquirindo também mobilidade, saúde, qualidade de vida, eu fico por aqui. Tá, dia oficial do Curco Black, pra você não cair em sulada, fico por aqui, aguardo seu comentário, até uma próxima. Tchau, tchau.